A papoa da terra do fogo Sangue-suga sedenta de calor Desenvolta o canto nesse jogo Com a cobra se contorce de dor Renegando a honra da família Sol, venerando todo ser criador No avesso de um espelho claro No chicote da barriga do boi No mogido de uma vaca mansa Coragido com Judas em paz E a pessoa que você mais ama No planeta vendo o mundo girar Vendo o mundo girar Nadeira, Nadeira, Nadeira Nadeira, Nadeira Nadeira, Nadeira Nadeira, Nadeira